Meu nome é Caio, eu moro aqui na rua Euclides Gomes da Silva, no bairro Alvorada. A gente ficou num trecho que fica, ficou dois pedaços asfaltados e ficou esse trecho sem asfalto. O que eu quero é a melhoramento na nossa rua, é o sanitário, é o esgoto, é o asfalto. A lagoa que dá muito inseto, fogo, fumaça que traz as cobras, até jacaré, sai daí do meio para comer as galinhas do vizinho ali. Muita poeira nesse pedaço de rua aqui que não tem asfalto. E no inverno é a lama, a lama é demais. Prefeita, eu peço encarecidamente que você atenda o pedido do vereador Júlio César, que ele está pedindo para nós, que nós estamos aqui abandonados nesse trecho aqui. Eu gostaria que a senhora atendesse o pedido do vereador Júlio César, para que acabasse com essas coisas horríveis que tem aqui no nosso bairro. Júlio César